Olá, você sabe o que é NFSE? Eu sou Jennifer Sampaio, analista de suporte técnico aqui da INES e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nota fiscal de serviço. NFSE é a nota fiscal de serviço eletrônico e ela é emitida então para registrar a prestação de serviço que foi feita no seu município. Essa nota é feita através de uma emissão com a prefeitura do município onde foi feita a prestação de serviço. Muitas pessoas confundem a nota fiscal de serviço com a nota fiscal eletrônica e a nota fiscal do consumidor eletrônico. Por isso, eu gosto de utilizar muito um exemplo que é sobre uma mecânica e eu vou explicar para vocês. Meu carro estragou e por isso então eu precisei entrar na internet e comprei uma peça. Nela então foi emitido uma nota fiscal eletrônica para que seja entregue essa peça até mim. Chegando a peça, eu vou até a mecânica e eu preciso comprar um pneu também lá. Descobri que eu preciso comprar também mais alguma coisa. Então é emitido para mim uma nota fiscal do consumidor, uma NFCE. Depois de trocar o pneu e de trocar a peça, eu tenho que pagar então a prestação de serviço para a mecânica. E por isso então é emitido uma NFSE, uma nota fiscal de serviço, para relatar então a prestação de serviço que foi feita no meu carro através do mecânico. Agora, deu para entender o que cada documento é, né? Eu preciso de uma nota fiscal eletrônica, eu preciso de um cupom fiscal e eu preciso também de uma NFSE, no caso desse exemplo assim. O layout de emissão de uma nota fiscal de serviço, ela muda conforme cada município. Ainda não existe um layout padrão, como a nota fiscal e a nota fiscal do consumidor. Porém, cada município disponibiliza esse layout de emissão, tá? Nós daqui da INS, trabalhamos com os seguintes municípios. Trabalhamos com Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo e Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul. Se você tem algum cliente dessas cidades que eu mencionei, entre em contato conosco para fazer uma demonstração das nossas soluções API. E caso tenha alguma cidade que não tenha sido citada, entre em contato conosco também. Eu vou deixar o link na descrição. Até a próxima dica!